Pessoal, clarinete da Moresc E6 em Mi bemol, mais conhecido como Re Quinta, 17 chaves, corpo inteiriço, só desmonta a campanha e o barrilhete. Fabricado no Japão, como vocês podem ver aqui, olha a diferença do tamanho dele para o clarinete em si bemol. Ele é ideal para quem tem os dedos pequenos e para crianças.